Essa é uma dissecação da planta do pé, e tudo isso que está em amarelinho aí, indo de um canto para outro, eles são os nervos, são chamados nervos plantares, então nessa porção mais próximo do dedão, esse é o nervo plantar medial, e na porção mais lateral, o nervo plantar lateral. Eles estão chegando até a ponta dos dedos, indo um para cada lado, para ajudar a enervar os músculos que vão puxando os dedos, tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesse vídeo, eu quero falar também sobre esses movimentos que o pé faz, e ele acaba forçando os nervos. Você vê que o nervo abre, tem que ter um certo movimento, uma certa elasticidade. Essa irritação desse nervo assim, ele pode criar uma bolinha ali entre a junção do nervo, chamada de neuroma de morto. Obrigado. 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 Obrigado.